E os defensores do universo Eu sou Adam, príncipe de Eterno, defensor dos segredos do castelo de Greyskull. Este é Pacato, meu melhor amigo. Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse Pelos poderes de Greyskull. Eu tenho a força! Pacato transformou-se no poçante gato guerreiro e eu me tornei He-Man, o homem mais poderoso do universo. Só mais três pessoas conhecem o segredo. Nossos amigos a feiticeira, o mentor e o gorbo. Juntos defendemos o castelo de Greyskull contra as forças do esqueleto. A flor de etérnia Versão brasileira Herbert Richards Eu acho que estou vendo a nave de Jonas chegando. Vai ser bom ter crianças no palácio. É, vai ser bom sim. Não contem comigo, crianças fazem muita bagunça. Ora, Pacato, eu estou contente que Jono e Cher venham nos visitar. Seja bonzinho e receba-os muito bem. Eu vou tentar, mas não vai ser nada fácil. Aí vem eles! Bem-vindos! Oi, pessoal. Pode descer, chefe. Até mais tarde. Para onde ele vai? E a cerimônia do prêmio, chefe? Ele voltará. Não se preocupe. Jono não vai perder a cerimônia. E vai receber o prêmio de menino do ano. Bom, enquanto isso, que tal um passeio rápido pelo palácio, hein? Legal, Tila. Não, socorro! 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 Vai embora! Socorro! Acho que você já pode descer agora, Pacato. Não, não posso, não. Eu tenho muito medo de altura. Não há o que temer, meu rapaz. Você está em boas mãos. Eu não estou com medo. É só que... Ora, ora, ora. Você quer a flor, não quer? Sim, senhor. Por favor. Então faça o que eu disse. Você é o líder. Os outros meninos e meninas o seguirão. Eu quero conhecê-los esta noite. Cada um deles. Estou sendo claro? Sim, senhor. Eu cuidarei disso, senhor. Eu achei que cuidaria. E agora, a sua flor. Obrigado. Pode ir para a cerimônia do prêmio. Eu estarei observando você. Não esqueça. Estarei sempre observando você. E assim, meus caros súbditos, ninguém se iguala ao valor de nossos jovens eternianos, pois eles são a nossa mais preciosa dádiva. Eu não estou ouvindo, meu irmão. Não se preocupe. Eu sei que Jonas chegará a qualquer instante. Eu vou procurar ele. Eu vou procurar ele. Ah, finalmente. Lá está o local combinado. Puxa vida, mas que pouso perfeito. Acho que vou pegar um atalho. A nossa juventude é a esperança do futuro de Eterno. É realmente, Rantor. É realmente. E com a ajuda de seu pessoal jovem, o futuro de Eterno... Em breve será meu. Ah, como é que vai fazer isso? Fazendo aqueles jovens precisarem tanto de minhas flores que farão tudo o que eu mandar. Tudo. Ah, eles formarão o seu exército. Exatamente. E aí será deusinho, Rantor. E eu, Conde Marzo, serei o rei de Eterno. E então eu poderei ser igual ao mentor, certo? Só uma cheirada em minha flor de Eterno e você será o mentolo. Como aquele garoto que vai receber o primeiro prêmio. E agora vamos à cerimônia. Você achou o jogo? Não, mas eu vi a nave dele estacionada lá atrás. Alguém pegue aquele menino. Tila, cuidado. Jono, segure-se bem. Eu vou pegar alguma coisa para alcançar. Pelos poderes de Grayscale. Eu tenho a força. Ele vai cair. Segure firme, Jono. He-Man. Precisa de um impulso? Sim, depressa. Aquele cabeça de vento acabou atraindo o He-Man para o nosso encontro. Eu tenho que agir rápido. Está pronto, Tila. Por que você fez uma coisa dessa, Jono? Eu não entendi. Eu só estava me divertindo, Tila. Jono, todos os jovens de Eterno o admiram muito. Você foi escolhido o menino do ano e agora estragou tudo para você e para todos. E eu quero saber a razão. Eu não quero falar sobre isso, está bem? Está bem, Jono. Se é assim que você sente, talvez queira falar comigo mais tarde. Oi, Jono. Foi muito boa aquela que você aprontou hoje. Legal. A gente fala sobre isso depois, Morten. Vai haver uma reunião no prazo esta noite. Eu quero que você compareça. Mas fica longe daqui. Para que é a reunião? É surpresa. Você precisa ir. Está bem. Eu te vejo lá. Adam, eu estava procurando você. Ah, o que foi? É o Jono. Estou preocupada. Ele parece até outra pessoa. É, eu sei. Tila, você já tinha visto uma flor dessas? Eu o encontrei dentro da nave de Jono. Uma flor negra? Não, nunca. Cuidado! Qual o problema? Esta flor, ela é muito perigosa. Você já tinha visto uma dessas antes? Sim, eu vi lá em Trola. Chamam de pesadelo negro. Se cheirar, ela pode fazer coisas ruins à sua mente. De que jeito? Ela faz a gente rir, chorar ou ver coisas que não existem. Outras pessoas ficam doentes ou fazem coisas mais estranhas. Você quer dizer, por exemplo, subir pela parede de um prédio? Sim. Ora, então foi isso que causou a mudança em Jono. Mas não existe tal flor em eterno. Em Trola também não. Elas foram destruídas. Então, onde o Jono conseguiu? Eu acho melhor nós descobrirmos de lá e rápido. Eu vou falar com o meu tio Montbrock. Talvez ele saiba alguma coisa. Enquanto isso, eu vou falar com o Jono. Eu vou com você. Mas você sabe que ninguém deve entrar no laboratório do mentor, Jono. Afinal, o que você estava fazendo lá? Não fale outra hora, Chad. Estou ocupado. Não saia tão rápido. Eu insisto em que você fique. Ele não está aqui. Adam, que estranho. Chad e Burby jamais se separam. É, tem alguma coisa estranha mesmo. Eu descobri a respeito da flor. O tio Montbrock disse que o Conde Marshall tinha uma plantação da flor em Trola. Ele cultivou o pesadelo negro. O Conde Marshall. Eu não sei qual é o seu jogo desta vez, mas aposto como ele levou o Jono e Chad. Vamos procurá-los. Eu estou captando alguma coisa atrás de nós. Está vindo rápido. Droga, a nave do vento. Será que pode ir mais rápido? Não, você deixou o meu estômago lá no palácio. Eles estão se aproximando. Do jeito que eu planejei. Eu os perdi, Adam. Talvez tenham pousado. Vamos dar uma olhada. Vê se gosta do meu campo de força mágico, principiado. O Conde Marshall lançou um campo de força em torno de nós. Não é possível, mas nós estamos... Estamos cercados. Nada funciona neste campo de força. E se eu tentar uma mágica, hein? Por favor, não. Você pode conseguir alguma comida? Claro que posso. Oh, céus, está cru. Não é problema. Fogo que queima direitinho. Cozinha essa comida bonitinha. Corpo, por favor, tome cuidado. Vejam. O campo de força abriu. Corpo, você conseguiu. Anote essa sua mágica para a futura referência. Bom, mas agora nós vamos pegar o Conde Marshall. Está querendo dizer que eu não vou comer? Não acha este o lugar perfeito para a primeira reunião do Conde Marzo com o Exército Jovem? Todos os jovens de Eternia virão se reunir aqui esta noite. E você vai apresentá-los a mim e a Flor de Eternia. Não faça isso, Jono. Você quer que eu o leve embora, Conde? Ei, não se meta com meu irmão. Mas claro, claro. Pegue, mocinho. Isto é pra você. É um cheiro delicioso. Chad, não faça isso. Eu não sei o que está acontecendo, Jono. Eu sinto uma vontade de voar. Você deu a flor a ele. É apenas uma criança. Mas ele estava me irritando. Ele precisa de um bom descanso. Agora eu me sinto cansado. Muito cansado. Chad, Chad! A culpa é toda minha. Estou arrependido. Chega desta conversa mole. Seus amigos estão chegando. Tom, dê as boas-vindas a eles. Certo. Eu vou dar as boas-vindas a eles. Pode deixar. Eu mesmo faço isso. Bem-vindos, jovens de Eternia. Bem-vindos a este local. Aqui é o Jono quem está falando. Vão embora. Aqui há perigo. Vão embora. Vão e mandem ajuda. Garoto idiota. Engana-se com o de Marzo. Eu fui idiota. Acabei de ficar esperto. Veremos se você é mesmo esperto. Chame os morcegos-lobo para fazer companhia a ele. Vamos embora daqui. Chega. Vamos antes que toda a Eternia venha nos procurar aqui. Ao que parece, eles já vieram. A nave do vento. Vamos, vamos sair daqui rápido. Por favor, por favor, acorde. Adam, Tila, socorro. Tila, corpo, vão atrás do conde. Eu vou ajudar Jono e Shed. Pelos poderes de Greyskull. Eu tenho a força. Vamos pegar essas ferinhas, gato guerreiro. Vamos fazer uma brincadeirinha. Vamos unir os rabos e formar um círculo. Agora vamos rodar bastante. Boa viagem, amiguinhos. Rápido, cabeça oca. Ainda teremos chances se pudermos voltar ao castelo. Como ele está, Jimeno? Eu acho que ele vai ficar bom. Estão com dor de cabeça. Corpo, veja. É o Jimeno. É melhor levarmos os meninos ao centro médico. É uma excelente ideia, bom? Eu preciso ir agora. Ah, aí está você. Venha. Vamos botar o conde na nave do vento e sair daqui. Tarde demais. Desapareceram. Para onde é que eles foram? Para onde quer que seja, nós vamos achá-los. A pessoa que estão procurando mora no planeta Erronea. É pequeno, mas muito perigoso. Existe areia movidiça, animais ferozes. Nós temos que ir até lá, feiticeira. Achei que esse seria o caso, Adam. Por isso preparei uma porta dimensional para você. Estive tão próximo àquele garoto tolo. Mas não vou deixar minha linda flor de Eterna ser desperdiçada. Eu não terminei ainda. Intruso no perímetro sul. Intruso, intruso. Ah, lá está. Não é nada convidativo. Bom, nós não fomos convidados. Então vamos para casa. Não consigo ver nada na tela. Mas se tiver alguém lá, meu muro de ferro o deterá. Adam? Tila, pelos poderes de Greyskull. Eu tenho a força. Eu acho que tem alguém lá fora com o de Márcio. E também acho que já sei quem é essa pessoa. E-Mem? Você está bem, Tila? Sim, graças a você. Então vamos fazer uma visitinha ao Conde Márcio. O que é isso? Então você, o homem das flores, Conde Márcio. E-Mem! Abaixo, Conde Márcio. Intruso no castelo. Intruso no castelo. Agora é que você fala. Abaixo, Conde Márcio. Abaixo, Conde Márcio. Que não era para o planeta prisão. A culpa foi toda minha, Tila. Me desculpem. Pensei que eu fosse um cara muito esperto. Mas eu fui... Eu fui um grande tolo. Fui tolo de cheirar a flor. E agi como tolo após eu tê-la cheirado. Se você aprendeu isso, Jono, valeu todo esse trabalho. É, valeu mesmo. Mas ainda bem que acabou. Porque nós precisamos de um pouco de paz e sossego. Eu estou de acordo. Não, não. Você conhece alguém que desobedece os pais, como Jono? E isso pode ser perigoso, pois alguém pode ser prejudicado se alguma coisa sair errada. O preço que a pessoa pode pagar pela desobediência pode ser muito caro, magoando alguém que amamos ou coisa bem pior. Quem desobedece muitas vezes se prejudica. Às vezes até morre. Procurem sempre obedecer aos seus pais. Seus conselhos sempre são muito bons. Peçam sempre a orientação de quem sabe. Até a próxima vez. Até a próxima vez. Tchau. 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 Tchau.